Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou o Jean Santos, hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro, e eu vou trazer as principais notícias do mercado imobiliário dessa semana para você. Te lembrando que se você quiser ter mais detalhes sobre as notícias, é só acessar revista.buildings.com.br e lá você vai encontrar todos os detalhes e também os links das matérias. A nossa primeira matéria foi produzida pela jornalista Manuela Tequio, da CNN Brasil, a partir de uma entrevista realizada com o Fernando de Ziacas, diretor da Buildings. Rio de Janeiro tem quase 40% dos escritórios de alto padrão vazios. Com a maioria das empresas funcionando em sistema de trabalho remoto, os escritórios de grandes capitais foram se esvaziando ao longo do ano passado. No Rio de Janeiro, houve até um recorde. 24% dos escritórios estão desocupados pela primeira vez na série histórica de um levantamento da Buildings, que teve início em 2005. Entre as salas comerciais de alto padrão, na capital carioca, o número de espaços desocupados chega a representar 40% do total. Um nível saudável de espaços vagos seria em cerca de 10%, de acordo com o Fernando de Ziacas, sócio da Buildings. Abre aspas. Uma taxa de vacância em torno disso permite um bom equilíbrio no poder de negociação entre proprietários e inquilinos. Abaixo dos 10%, veríamos os preços subirem de maneira desproporcional. E da mesma forma, uma taxa muito mais alta, como aqui vemos agora, deixa o inquilino com mais força na mesa. Fecha aspas. Em São Paulo, o nível de salas comerciais vazias saltou de 13% no primeiro trimestre de 2020, antes do início da pandemia, para mais de 17%. Do segundo trimestre de 2020 até o fim do ano, São Paulo registrou queda na absorção líquida, índice que determina o quanto as empresas alugaram em espaço ocupado. No último trimestre do ano, houve uma absorção líquida negativa de 18,5 mil metros quadrados. Ainda de acordo com o Ziacas, esse impacto no mercado imobiliário ainda varia muito, de acordo com a região de cada cidade. Abre aspas. Quando olhamos para São Paulo, estamos falando de 2.800 edifícios comerciais, sendo mais de 250 de alto padrão. É uma cidade muito plural e a localização desses imóveis importa muito. Fecha aspas. Varejo testa a forma de acelerar a última milha. Varejistas que operam no mercado digital tentam reduzir custos e acelerar a última etapa da entrega de um produto, conhecida no setor como a última milha, que representa pelo menos 24% dos custos logísticos. Se for no comércio online, essa fatia chega a 45%. A inovação nessa área ainda está começando, mas já movimenta cifras expressivas. O setor está usando computação em nuvem, armários inteligentes, bicicletas elétricas e até drones e robôs. A B2W, dona dos sites americanas.com, Submarino e Shoptime, quer usar a maior parte do investimento de 5 bilhões de reais em dois anos para projetos integrados de logística, como ampliar de 7 para 17 centros de distribuição automatizados. Relatório da plataforma Distrito, que reúne dados de startups, mostra que 1,3 bilhão de dólares foi investido em Logitech nos últimos 10 anos. Vale destacar que 887 milhões de dólares desses aportes foram para duas startups de entregas, Loggi e iFood. A próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. JLL espera reaquecimento da demanda por escritórios. Apesar das incertezas em relação à economia brasileira, a consultoria JLL espera um aumento da demanda por escritórios corporativos. De acordo com Yara Matsuyama, gerente de locação de escritórios da consultoria, desde o começo de janeiro houve movimentações interessantes de procura por parte de empresas de tecnologia, soluções digitais e e-commerce. Com o novo estoque previsto para a cidade de São Paulo, maior mercado imobiliário do Brasil, a tendência é que a taxa de vacância aumente em relação aos 22,4% no fim de 2020, quando o indicador estava 1,6 ponto percentual acima de um ano antes. Segundo Yara, abre aspas, em 2020, as empresas fizeram uma análise interna de ocupação, estrutura e do que poderia ser otimizado com o home office. Neste ano, estão buscando ter operação eficiente em espaço eficiente, utilizando ao máximo os recursos pelo preço adequado. Fecha aspas. A próxima matéria foi produzida pela jornalista Marília Almeida, da Exame, a partir de uma entrevista com Fernando Ziacas, sócio-diretor da Buildings. Faria Lima dos Galpões, região de Jundiaí, pode ter alta de preços em 2021. Ao contrário do mercado de escritórios, que retraiu, o setor logístico expandiu seus negócios em diversas regiões, surfando o aquecimento do comércio eletrônico no país. Apenas no último trimestre de 2020, o segmento registrou um crescimento de 800 mil metros quadrados em espaços ocupados quando comparado ao trimestre anterior, segundo pesquisa da Buildings. Apesar de ser a menor desde o início da série histórica, em 2013, essa taxa ainda é considerada alta, aponta Fernando Ziacas, sócio-diretor da Buildings. Mas essa é a taxa média no país. Quando olhamos para a Faria Lima dos Galpões, a região de Jundiaí, a 30 quilômetros da cidade de São Paulo, a vacância já está chegando nesse marco. Abre aspas. A taxa de vacância na região passou de 16,7% no terceiro trimestre para 11,6% no quarto trimestre. Se no primeiro trimestre baixar para 10%, haverá uma pressão de preços na região. Fecha aspas. Apenas na região foram absorvidos quase 260 mil metros quadrados no quarto trimestre de 2020, com destaque para Cajamar e Louveira. Na região, há 59 condomínios logísticos, um estoque de 3,8 milhões de metros quadrados. A próxima notícia foi publicada na Folha Dirigida. Hotmart anuncia trabalho remoto permanente. A Hotmart anunciou a adesão permanente ao home office. O comunicado vale para as sedes em São Paulo e Belo Horizonte, no Brasil, além dos escritórios da Holanda, Espanha, Estados Unidos, México, Colômbia e França. Já no novo modelo de trabalho, serão ofertadas 400 vagas para a contratação de novos desenvolvedores. Eles poderão trabalhar de casa e, até o final de 2021, os eventos internos obrigatórios da empresa continuarão sendo online. Nos próximos anos, a ideia é que os escritórios estejam abertos e disponíveis, mas sem obrigatoriedade de trabalhar nesses espaços. Outras empresas como Twitter, XP Inc., Johnson & Johnson e Ambev também adotaram o trabalho remoto. A próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Preços de venda e aluguel de imóveis comerciais recuam e fecham 2020 no vermelho. O preço médio de venda dos imóveis comercial recuou 0,46% em dezembro, enquanto o valor médio de locação do segmento registrou queda de 0,13% no mesmo período, de acordo com o índice FIP-ZAP, de venda e locação comercial. O indicador acompanha o preço das salas e conjuntos comerciais de até 200 m² em 10 cidades brasileiras. No mês, os resultados ficaram abaixo da variação da inflação medida pelo IPCA de 1,35% e pelo IGP-M de 0,96%. Isso significa que, ainda em virtude da crise provocada pela pandemia, há espaço para os inquilinos negociarem descontos com os proprietários de imóveis comerciais. O desempenho negativo do preço médio de venda foi impulsionado pelas baixas observadas em Brasília, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No que diz respeito ao valor médio de aluguel, a queda foi influenciada pelo declínio dos preços nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Niterói e Curitiba. Em 2020, os preços médios de venda e de aluguel de imóveis comerciais ampliaram a queda nominal, sem descontar a inflação, para 1,21% e 1,07% no acumulado do ano, respectivamente. Antes de finalizar, também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados na revista Buildings e também o nosso canal no YouTube. Nessa última semana publicamos uma análise completa sobre o mercado de escritórios em Recife. Acesse revista.buildings.com.br. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse resumo das notícias. Eu te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!